O objetivo de erradicar a fome até 2030 está cada vez mais distante. A avaliação é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Segundo a entidade, o mundo se distancia do objetivo de eliminar a fome, a insegurança alimentar e a desnutrição em todas as suas formas até 2030. A meta de eliminar a fome consta nos planos da ONU no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Fome Zero. A organização ainda afirmou já haver um quadro sombrio em relação à segurança alimentar global no ano passado, antes da guerra na Ucrânia. Entre 702 milhões e 828 milhões de pessoas sofreram com a fome em 2021, equivalente a 9,8% da população mundial. A informação consta em um comunicado conjunto da FAO e outras organizações como o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola e o Programa Mundial de Alimentos. Esse número significa que houve 46 milhões de pessoas com fome em relação a 2020, ano em que a situação já havia piorado devido à pandemia de covid-19. A FAO projeta até 670 milhões de pessoas seguindo com fome para o final dessa década, um número parecido ao de 2015, quando a comunidade internacional estabeleceu a meta de erradicação. Na América Latina e Caribe, em apenas dois anos, 13 milhões de pessoas caíram na fome. 4 em cada 10 vivem em insegurança alimentar.